A entrega do livro caixa é uma dor de cabeça para você? Então vem entender como o Aegro descomplica o cumprimento dessa obrigação fiscal. No Aegro, o livro caixa pode ser alimentado de maneira automática a partir do seu controle financeiro. Funciona assim. Cada despesa e receita lançada no sistema é importada imediatamente para a ferramenta de livro caixa. Dessa forma, você não precisa perder tempo enviando para a contabilidade todas as informações que já registrou. Basta incluir seu contador no Aegro para que ele mesmo acesse o livro caixa em tempo real. Com a ferramenta, vocês organizam o livro caixa ao longo do ano para evitar correrias de última hora. Existe, inclusive, um chat dentro de cada parcela que facilita a comunicação dos ajustes necessários. Caso seu contador não tenha acesso ao Aegro, você também consegue gerar relatórios de livro caixa e encaminhar para ele. No momento da entrega, basta um clique para gerar o arquivo final do livro caixa, conforme os padrões da Receita Federal. O Aegro vai avisar se algum campo obrigatório não estiver completo. Com isso, é possível reduzir o risco de inconsistências na sua declaração e consequentes multas. Ah, e aquelas alterações que você faz no livro caixa não se refletem no seu controle financeiro dentro do Aegro. Ou seja, você pode manter a gestão financeira separada da gestão fiscal. Gostou? Tenha acesso a todas essas funcionalidades com a Aegro. Gostou? 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 Gostou?